Perdi meu pai muito cedo, menino ainda. Fui criado por meu avô materno. Também o perdi quando tinha 18 anos. Meu terceiro pai foi meu sogro. Ao homenagear esses três homens, homenageio todos os pais deste país. Almejando que os próximos dias dos pais encontrem um país melhor, mais organizado, com mais segurança, com um nível de educação melhor. Um grande abraço e feliz dia dos pais.